Rapaziada, tem um vídeo novo aí na internet. Lembra muitos anos atrás Gabriel Caetano comeu hambúrguer pra caramba cada kill do Fortnite? Reviveram esse vídeo! Fala galera, eu sou o Juan e galera, hoje eu vou fazer um desafio fenomenal. Último desafio, o Gabriel falou que eu roubei, que eu perdi, inventou um monte de coisa. Mas hoje eu vou pagar ele na hora, só que de uma forma diferente. A cada kill que ele fizer, ele vai ganhar um hambúrguer, um Big Mac e ele te prepara. Porque não vai ser fácil. Então, se liga aí. Nossa, tem que achar que eu ia ser um cabravo, hein, mano? Minha nossa! Eita! É que eu vi comida! Isso é Izete Negro! E aí, você vai ver comida? Mais um vídeo. Opa! Isso é meu amigo! Nossa, isso daria o mundo pra ficar agora manchinho em tropa, papo! Mas calma aí, não é pra agora. Eu tava pensando aqui, faz um tempo que eu não desafio o Gabriel em nada, sabe? E eu tô pensando em desafiar no Fortnite a cada kill que ele fizer. E eu vou dar um burrito pra ele. Mas aí você tem. Ah, ele torceu pra ele não matar. Ele não sobra o hospital, né? Mas olha que se ele não conseguir matar muito, sobra mais pra nós. Mas eu não vou torcer pra ele perder, então. É, torce pra ele perder pra sobrar, isso é muito difícil. É, o Gabriel é bom pra caramba, velho. Tu acha que eu não tenho como? Ele joga muito tempo, mano. Mano, faz ele vendar! Mano, o Gabriel, ele é toda criança! Ele não joga não, né? Mas é, eu vou desligitar. Mas muito assim... Não, eu vou ter que comprar um... Vai sobrar um Big Mac. Joga um bem em qualquer jogo, tá ligado? Então, qualquer coisa eu chamo vocês aí. Pegar um brinde na sacada lá, que nem sobe. Vamos lá agora com o Gabriel. Vou desafiar ele na cara mesmo, sem apontar o dedo na cara, como foi da última vez. Da última vez ele falou que eu perdi, né? Que eu roubei, que eu trapacei, acabou que eu me ferrei lá no shopping e gastou uns 5 mil reais. Mas agora eu vou fazer de um jeito diferente. Tá ligado que ele é uma... É, McDonald's, hambúrguer, essas paradas. Vamos ver se ele vai garantir. É claro que eu não posso amolecer pra ele. Eu vou ter que dificultar um pouco, né? Tá, tá, tá! Oi! Pode entrar? Pode! Vou entrar, hein? Vou entrar, né? E aí, pai? Bele suave? Boa! Tá jogando no Fortezinho? Tô só no X100 aqui. É? Caralho, diabos! Oi! Tá pega! Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Faz muito tempo que eu não te desafio em nada. Graças a Deus já me acertei com teu irmão. A gente já tá bem. Viado! Quem me joga Fortezinho até hoje? Chama, filho! Desafirmada. Da última vez que eu te desafiei... Você roubou. Não, não é. Não, você roubou e eu ganhei ainda. Qual foi esse desafio? Eu perdi. Qual foi esse desafio? Ele fala que eu roubei, mas eu perdi. Não, você roubou. Tá, mas águas passadas. Eu me ferrei da última vez e gastei uns 5 mil reais no shopping com ele. Mas agora eu vou fazer um negócio diferente. Hum. Eu vou te desafiar pra ti mesmo. Tá. A cada kill que tu fizer, eu vou te dar um hambúrguer. Tá. Tem uns 20 hambúrguer aqui, tá ligado? Pô, já pode dar e já lançar. Calma, calma. Só que eu vou ter que colocar algumas dificuldades. Senão tu vai matar 50 caras e eu vou ter que comprar o McDonald's todinho pra ti. Hum. Só vai poder usar dois shields. Ahn. Dois shieldinhos, dois shieldão. Tá. E a cada 3 minutos vai ter que trocar de arma. A cada 3 minutos trocar de arma? A cada 3 minutos trocar de arma. Tá. Caralho. Como assim trocar de arma? Então, simbora. Mano, eu não sei nem onde cair aqui, ver esse mapa novo. Tipo, cair nesse lugar só e acabou. Caralho. Eu não sei onde vou cair. É a Season 9 essa parada? Esse mapa tá tão esquisito, velho. Desculpa. Começou a desculpa. Mano, eu joguei tipo duas partidas nesse mapa. Nesse jogo aí, velho. Esse novo season. Mas vamos lá, né, mano? Acho que dá pra matar umas carinhas, eu acho. Tem 3 carinhas caindo. Pode, tipo, no começo pode usar qualquer arma? Não, no começo pode. Tá. Aí a cada estalo, tu é obrigado a trocar de arma. Tem cara aqui, já. Já come o Big Mac! Meu Deus, Gabe. Enche, enche. Matou. Já matou um. Matou um. Vou deixar os hambúrgueres dele tudo aqui, ó. Um hambúrguer. Tá aqui o hambúrguer, viu, galera? Pra não achar que eu tô mentindo. Será que o Gabriel vai ganhar só um hambúrguer e ele se desafia, mano? Eu tô com um shield, né? Acabou a munição. Feio lá. Mano, acho que tá esse baú, velho. Filhado, o Gabe tá muito tryhard, mano. Com bot 200 trocas. Já foi um shield que eu já usei ainda. Hum. Cadê esse cara, velho? O Gabe tá prender... Ah, não. Ah, é o bot, velho, da hora. Mano, socorro. Aí, outro bot. O bot não vale. Tá fugindo desse bot, velho. Opa! Opa! O que é isso, velho? Tá vazando aqui, velho. Mano, eu tô ferrado, velho. Não sei o que você faz. Não sei o que você faz. Não sei o que ele... Ai! Ah, na moral... Você é um bosta, Gabriel! Na moral, que cara lindo! Foi muito mal, velho. Todo mundo já caiu num drop ruim, tá ligado? Então, vamos lá. Mais uma chance. Mas agora é valendo. Se perder, perdeu. Se perder, perdeu. Tá, velho. Acho que agora dá pra tentar fazer alguma coisa. É, mais uma chance pro Gabe, ó. Os hambúrgueres dele já tá tudo aqui. Tudo empilhadinho. E a cada kill, eu vou colocar aqui e o hambúrguer é dele. Só que ele tem uma chance pro Gabe. A gente tem que fazer a parte dele. Já matou um bote? Ah, não, não, não. É satanagem. Conta. Ah, duas kills de bote e ganha dois hambúrgueres. Faça assim, tá de sacanagem, mano. Tô até sentindo um cheirinho já, velho. Um cheirinho de picos, né? Oi? De pica? Um cheirinho de picos. Ah. Aí quem ele tá... O que ele tá? Quem, quem, quem... Morre. Ai. Morreu. Os cara tá muito avançado, velho. Olha o Gabe, que isso? Que isso? Ah! Já lançou mais um então já. Já lançou mais dois, né? Tô com três. Três kills. Três hamburros, hein? Mano, agora vocês querem achar shield aqui agora. Tem um bagulho pra rilar, né? Mano! O hamburro tá quentinho te esperando aqui, gandão. Comprei um shieldão aqui, velho. Será que já acabou os caras aqui, mano? Não sei, né? Esse mapa tá tudo estranho. É, eu matei três, velho. Mas será que ficou só três aqui? Mano, eu não tô entendendo nada desse mapa, velho. Sério mesmo, mano. Não tô... Não tô sabendo distinguir o que é aqui, velho. Sei lá, tô muito esquisito. Não, tô ligado. E outra coisa. As duas vezes que eu desafio o Gabriel é de um jogo que tem muito tempo que ele não joga, não é verdade, Gabriel? É, isso é mesmo. O Fortnite também, naquela época, não tinha nem jogado. O próximo desafio vai ser... Ele vai escolher o jogo nas condições dele. E o prêmio, mano, vocês vão pirar. Já tá sem qual jogo eu vou escolher já, velho. Ah, eu não sei pra onde ir, velho. O importante é matar. Tem que fazer aquilo. Mano, você já jogou nessa temporada nova? Não, mano. Eu vou começar a jogar hoje, inclusive. Mano, você vai ver, velho. Tipo, a movimentação tá muito estranha e o mapa tá muito... muito grande, velho. Aí eu não sei pra onde eu vou, tá ligado? Sim, até que a corrida tá estranha também. É, então. Parece, tipo, maratona. Você não tem cara? Ah, tem cara aqui. Vamos, game, criar! Eu quero ver quantos hamburgueses esse gordo vai comer. Toma. Bota a parede, porra. Esqueceu como joga? Tô com a trilhada. Hum, 200. Boa, querido. Mais um aqui pro Gabriel. Mais hambúrguer. Então... Mais um hambúrguinho. Caraca, tem 34 vivos aí. Dá pra ganhar mais 34 hambúrgueres. Ah, não sei se vai passar a fome dele. Vamos ver esse carro aqui. Oxi, isso é uma G63? Pelo jeito. Uma Gipão, filho. Bagulho grandão. O que é esse negócio amarelo no mapa, mano? Tá vendo? Tem esse bagulhão aqui, não sei o que é isso, velho. Tem alguma missão, alguma coisa, tem, né? Será que é cara? Ele tá se movimentando, tá vendo? Sim. Ele tá andando. Acho que tem gente aí. Antes de... Ah, morri. Caralho, o Gabe tá jogando bem até hoje, mano. Isso que avisava. Vai, vai morrer. Eu não sobrevivi agora. Ai. Tá louco. Porque eu morri, velho. Boa, Gabe. Ai. Morri. Morriu. Ah! Ah, velho. Não. Caramba, esse jantar é difícil. Quantas kills? Vamos lá, vamos contabilizar. Eu acho que foi tipo 3, eu acho, no máximo. Não, foi 4. 4 kills, 4 lanches. Vamos contabilizar o que foi prometido. 1, 2, 3, 4. Mano, tá muito difícil isso aqui. Tá muito difícil, realmente, tá complicado. Tá muito difícil, realmente, tá complicado. Mas, galera, como eu falei, já tem dois desafios com esses seguidos que eu tô impondo o jogo do jeito como que vai ser o próximo. O próximo, se liga aí, hein. Tá. Tu vai escolher o jogo. Uhum. E nas condições, eu só vou colocar alguma dificuldade. Tá. Fechou? Tipo, essa dificuldade no quê? Não, aí eu vou ter que pensar, né? Tá, você vai ter que pensar. Entendeu? Tá, fechou, então. Mas eu vou ter que dizer, não, vai ser um prêmio realmente massa, massa, top, tá ligado? Fechou. Tá bom. Então, se prepara. Já vou pensar o jogo, vou treinar até... Que jogo será que o Gabe vai escolher? Vou voltar com f... Eu acho que o Gabe vai escolher um Rocket League. O Gabe é bom no Valorante. Pô, vai filmar esse vídeo, cara. Faz tempo que eu não vejo no Netflix, foi da hora demais. Mas o Sassisto tá meio bosta, né? É nóis, tropa. Beijão com vocês.